Música Deus nos tem chamado E com amor guiado Tem nos motivado a prosseguir Tem nos dirigido Nos tem fortalecido Tem mostrado que está na direção Eu não vou ter medo nem desistir Deus vai me levantar Se eu cair Vai me conceder Mas no seu poder Basta segurar A sua mão Ele vai fazer de mim O vencedor Não importa quem eu fui Ou quem eu sou O seu sangue é poderoso Seu amor é milagroso Ele sei que posso tudo conseguir Ele vê em mim o que eu vou me tornar Se eu devo esperar E confiar Seu amor é fortaleza Me dá força na fraqueza Com sua graça Vou vencer Vou triunfar Olhe ao seu lado E veja com cuidado E veja com cuidado Quantas vidas Deus já transformou Foram destruídas Mas hoje são erguidas São fortalezas São fortalezas O seu amor E seu poder Não duvides Se alguém disser Ele Transportou Morando Morando A fé A fé A fé A fé Um poder Assim Deus nos promedeu Se você quiser Pode ser seu Ele vai fazer de mim O vencedor O vencedor Não importa quem eu fui Ou quem eu sou O seu sangue é poderoso Seu amor é milagroso Nele sei que posso tudo conseguir Ele vem em mim O que eu vou me tornar Se eu nele esperar Me confiar Seu amor é fortaleza Me dá força Na fraqueza Por sua graça Vou vencer Por sua graça Vou vencer Nesta graça Vou vencer Por triunfar Por triunfar Amém 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 Amém